Se toca eu não vou à praia pra trocar olhares com você Me deixa eu não vim aqui pra te ver Me deixa eu vim aqui pra ver o mar Me deixa eu tô afim de me encontrar Na costa eu não troco olhares com ninguém Eu só troco olhares com o mar Meu bem, na costa eu não troco olhares com ninguém Só me embalo nessa onda, vem também Se toca eu não vou à praia pra trocar olhares com você Me deixa eu não vim aqui pra te ver Me deixa eu vim aqui pra ver o mar Me deixa eu tô afim de me encontrar Na costa eu não troco olhares com ninguém Só me embalo nessa onda, vem também Na costa eu não troco olhares com ninguém Só me embalo nessa onda, vem também 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 Se toque, eu não vou à praia pra trocar olhares com você Me deixa, eu não vim aqui pra te ver Me deixa, eu vim aqui pra ver o mar Me deixa, eu tô afim de me encontrar Na costa eu não troco olhares com ninguém Eu só troco olhares com o mar, meu bem Na costa eu não troco olhares com ninguém Só me embalo nessa onda, vem também 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 Só me vai bem nessa onda Vem, vem я ochem Só me vai bem nessa onda Tant me bagunesse a onda Tant me bagunesse a onda Se inscreva no canal Se inscreva no canal